Música Isso aqui ó, é a espuma da onda que virou isso aqui. Eu juntei a espuma, uma borra e virou esse pedaço de barro aqui. Bastante resistente. A espuma ele copou aqui dentro. Eu botei espuma aqui dentro, ela virou esse aqui ó. Enchi o copo até na boca. Ela secou e virou esse barro. Pontal de Ipiranga, Barra C, Curusuquara e Barra Nova de Campo Grande, Nativo, Meleira, tudo. Matou, siri, caranguejo, sururu, tudo. Não somos a reconhecer. Estamos aqui para divulgar a verdadeira realidade. Na praia não existe lama, existe areia, né? Apareceu isso lá depois que a lama chegou. Música 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 Música